Fala galera do canal Toco Vlog, beleza pessoal? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal E pessoal, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre o que? Sobre Luparendia vs Patorendia Bom, vou estar comentando hoje sobre a série em si num todo e vou estar falando algumas pequenas curiosidades que eu consegui pescar assistindo a série e outras pesquisando em alguns outros vídeos Então, se possível, já deixa o seu like aí, curte o vídeo, beleza? Vai ajudar demais o canal E não se esquece de se inscrever aí e ativar o sininho das notificações que vai ajudar demais o nosso canal, beleza? Bom, então sem mais enrolações, vamos para o vídeo! Mas antes de prosseguirmos com o vídeo, já quero deixar claro que vai rolar spoiler nesse vídeo Então, recomendo você pular essa parte na web ou assistir a série e depois vem aqui assistir o vídeo, beleza? Bom, então vou parar de rolar e vamos lá! Luparendia vs Patorendia, em uma palavra, foi incrível, a série foi muito boa A começar pelos personagens que foram muito bem desenvolvidos, em especial os Luparendias Que tiveram sua história muito mais aprofundada e muito bem desenvolvida Principalmente o Kyrie, porque, cara, a gente vê o crescimento dele na série A gente vê que ele é um líder nato, né? No decorrer da série E vemos, como é que a gente pode dizer, a gente vê a perseverança dele Que ele não desiste em nenhum momento da luta Tanto que até, tanto que a Tsukasa fica surpresa com a maneira que ele luta Que ele não desiste de jeito nenhum até derrotar um inimigo Então, cara, o Kyrie, na minha opinião, foi o melhor personagem da série, em especial Mas, e a série em si? Foi muito boa O final me surpreendeu demais, os Luparendia se sacrificando Entrando dentro do Drogânio e do Dogrânio, né? E derrotando os amigos lá dentro Eles meio que se prendem lá dentro Pra salvar as pessoas que eles perderam E por falar em pessoas que perderam A abertura é algo impressionante Porque a introdução que contam na abertura Meio que já mostra o objetivo de cada equipe E como a história vai se desenrolar Então, isso foi incrível também E a música de abertura que eu vejo, é muito legal Então, a série me surpreendeu muito Me prendeu muito também Porque eu comecei assistindo Luparendia vs Patroentia Um pouco com o pé atrás, né? Porque eu já havia escutado muitos comentários ruins Mas, mesmo assim, eu quis assistir a série pra ter minha própria opinião Então, tá aqui, né? Luparendia vs Patroentia, na minha opinião, foi uma série muito boa Que acaba com o final meio em aberto Mas em aberto de um... Digamos assim De um bom modo, não é? Porque é legal que quando eles ficam presos lá Eles ficam presos lá por um tempo Então, as pessoas que eles perderam No caso, o irmão do Kyrie A melhor amiga da Omika E a esposa do Touma Eles viram os Luparendias nesse tempo E começam meio que a conseguir as peças da coleção Pra libertar os Luparendia original Enquanto isso, os Patroentias estão lá lutando Pra fazer a mesma coisa, né? Mas, bom... Essa série foi incrível, na minha opinião Foi legal a gente ver o Kyrie e o Keichiro Se desenvolver na série Porque o Keichiro não... Ele odiava o Luparendia Mas quando ele descobriu Que o Kyrie era o Luparendia Foi incrível Porque ele não ficou bravo Pelo contrário, ele ficou decepcionado com ele mesmo Por não ter conseguido ajudar o Kyrie A salvar o irmão dele na época Então, é muito legal a gente ver Essa amizade dos dois Como ela é construída no decorrer da série E outra coisa que eu queria destacar nessa série Os Upgrades Cara, o Upgrade do Lupan X Do Patran... Do Lupareto, na verdade, né? Foi lindo o Upgrade deles A maneira como eles receberam foi incrível E pra finalizar Outra coisa que eu queria falar Que foi incrível na série A revelação dos Luparendias Esse pra mim foi um dos melhores momentos da série Porque a gente vê que todo mundo Fica praticamente surpreso Por eles serem os Luparendia Vemos a cara dos Patroentias Dos Patroentias Então, foi muito, muito incrível a série no decorrer Mas, bom, vamos parar de falar aqui da série, né? Porque, bom E eu queria aproveitar e falar algumas curiosidades dela em si, não é? Bom, a principal curiosidade São os três, na verdade, né? A inicial Bom, digamos assim A junção das iniciais dos nomes dos membros de cada equipe Eles meio que formam um nome Por exemplo Temos Kaito Sentai Luparendia A palavra Kaito meio que Ela é formada pelas iniciais dos três membros dos Luparendia No caso, o Kai do Kairi O To do Toma E o U da Omika Então, Kaito no caso De Kaito Sentai Luparendia E a mesma coisa ocorre com Com Patroentia Que no caso seria O Kei de Keichiro O Sa de Sakuya E o Tsu de Tsukasa Então, Kei Satsu Sentai Patroentia Essa é uma curiosidade Que eu achei até divertida Pra trazer aqui pra vocês Então, vai outra aí Assim como em outras séries Luparendia também apresentou Atores estrangeiros Entre eles está o comissário Hugh Top Comandante dos Patron Rangers Que é interpretado pelo ator Nigeriano e americano Eiki Nuala E bom, outra curiosidade Pra finalizar esse vídeo Com chave de ouro, não é? Você sabia Que cada uma das peças da coleção De Lupin Fez referência A uma série Super Sentai Em específico É isso mesmo Eu comecei a perceber isso Depois que eu vi uma cena Que aparece meio que Aquele transformador Dos Ghost Sager Então, cara Que curiosidade, não é? E caso você queira ver isso Mais aprofundado Recomendo você ver um vídeo Do Danilo do Tokudok Falando sobre todas as peças Da coração Sobre qual referência Ela faz a cada série Super Sentai Beleza? Mas, bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Falando de Luparendia Versus Patorendia Se você assistiu a série Deixe nos comentários O que você achou dela Beleza? Bom E se você gostou Do nosso vídeo Deixe o seu like Beleza? Não esquece de curtir o vídeo Vai ajudar demais o canal Se inscreva no canal Ative o sininho E de notificações Para você não perder nada E não esqueça De compartilhar o vídeo Para mais pessoas Que vocês puderem Beleza? Bom Obrigado para você Que assistiu até aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima